Os versículos de 1 a 4 tratam do divórcio e do novo casamento. Um homem poderia se divorciar de sua esposa indecente, escrevendo uma carta de divórcio e entregando-a a ela. Ela estava então livre para se casar com outra pessoa. Mas, se seu segundo marido morresse ou a despedisse, o primeiro marido não poderia se casar com ela novamente. Do versículo 5 até em diante do capítulo, existem várias leis sociais, do 5 até o final. Por exemplo, um homem recém-casado não precisava ir à guerra por um ano. Isso dava a ele tempo para cultivar e fortalecer o seu compromisso de casamento e também começar a sua família. Como a moda do moinho era o sustento de uma pessoa, ela não poderia ser usada como penhor em uma transação comercial. Tomando-a, a pessoa que a tomasse estaria retendo os meios para moer o grão da outra pessoa. Aquele que roubava uma pessoa ou comerciante de escravos deveria ser morto. Precauções especiais deveriam ser tomadas no caso da praga da lepra, seguindo as instruções anteriores que já foram dadas aos levitas. O salário do diarista deveria ser pago imediatamente, sem demora, porque ele vivia disso. Nenhum homem poderia morrer pelos pecados de outra pessoa. A justiça deveria também ser aplicada para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Outro aspecto interessante, o campo não deveria ser completamente cortado. Grãos deveriam ser deixados para os pobres e desamparados. O mesmo acontecia com a colheita nas oliveiras e também com a colheita da vinha. Querido amigo e amiga, Deus sempre mostrou cuidado e proteção com todos os tipos de pessoas. Hoje não é diferente. Qualquer pessoa pode se sentir segura nos braços do Pai Celestial. Algo que incomoda você, algo que deixa você inseguro ou insegura, vá aos braços de Deus. Ele está esperando você. Que o Senhor abençoe você, as suas atividades, a sua família no dia de hoje. Que o Senhor abençoe você.